Tati, não é Tati, ele nunca foi pra Trancoso, essas fotos de Trancoso dele, da mulher, são fotos e vídeos da época que eles casaram, na época da Lua de Mel, essa informação super procede, ele morreu, já tem laudo médico, e eu vou te explicar porquê, esse pastor lá que você me mandou o vídeo dele, eu tô seguindo ele, ele falando que ele tem fontes quentíssimas lá, que trabalha lá dentro do Sírio-Libanês, que tá passando toda a informação pra ele, aí é junta essa, o Francisco falou pra mim que tem um gerente de uma loja que ele atende, que a esposa é policial, e ela está fazendo a guarda do sexto andar do Sírio-Libanês, ela e a galera lá, não pode ficar divulgando essas coisas, e tarará, tarará, que o Lula deu entrada no Sírio-Libanês na quinta-feira, com AVC, tá, essa é outra notícia. Aí eu tenho uma amiga que mora em Araraquara, a amiga dela mandou um áudio, amiga, tem uma menina que trabalha aqui comigo, a mãe dela é enfermeira do Sírio-Libanês, o Lula deu entrada quinta-feira com AVC, e ele tá aqui, enfim. E aí o pastor, falando, eu sigo ele, ele faz live todos os dias, ele falou que ele deu entrada realmente quinta-feira com AVC, e no sábado, diz que o trem foi tão forte que sábado ele teve um infarto, ele infartou e morreu sábado nove horas da noite. Agora eu te pergunto, Tati, se o Lula estivesse vivo, cadê ele? A mídia não fala, a mídia tá fazendo vídeos dele com montagem, dizendo que ele tá fazendo a transição de governo, pegando imagens dele de vídeos antigos da campanha. Não tem o Lula falando, não tem o Lula se pronunciando em tempo real, não tem. Agora eu vou te explicar por que eles estão escondendo, porque a mídia é podre, tá todo mundo envolvido, a mídia é comprada pela esquerda, e tarará, tarará. Eu vou te explicar por que. O Lula e o Alckmin não fizeram a diplomacia da eleição, pra eles serem considerados presidentes, tomarem posse, eles precisam fazer uma diplomacia, tanto o Lula, que ganhou o primeiro lugar, como o Alckmin. Não fizeram essa diplomacia ainda, entendeu? Não houve diplomacia. Ou seja, eles não são presidentes ainda. Aí vamos lá. Para o Alckmin, no caso de uma morte do primeiro colocado, o Alckmin tomar o lugar do primeiro colocado, ele como vice, os dois precisavam ter feito essa diplomacia. Então, como não teve diplomacia de nenhum dos dois, o Alckmin fica impedido de assumir pela lei, entendeu? Isso é a lei. O que acontece? Quem toma a cadeira de presidente, quem ficou em segundo lugar. Então, para ele conseguir... O Lula morreu, amiga. O Lula morreu. Você vai ver. Daqui a pouco, eles não vão conseguir mais segurar essa notícia. Então, para o Alckmin tomar o lugar dele, tem que fazer essa diplomacia. Não tem como. O Lula morreu. Não tem como ele ir lá fazer. Aí eles estão segurando essa bomba pra ver se eles conseguem fazer as maracutaias deles, entendeu? Pro Alckmin tomar posse. Você tá entendendo o babado? É isso. O Lula morreu, colega. Você vai ver. Parceiro, não comenta com ninguém, tá? Zero. Informação quente, quente que ninguém tem, tá? O Lula realmente tá morto desde sábado. Desde sábado. Tá? Segura a onda aí que tu vai ver. Tá morto, irmão. Morreu, tá em morte cerebral só nos aparelhos. Fudido, já era, acabou. Bom pro Brasil isso. Já tá fudido, acabou. Já era. Oi, Mery. Tudo bem? Quem fugiu foi o Zé Dirceu. Porque o Lula já tá morto desde sábado. Como que surgiu isso, né? Não sei se você chegou a assistir o vídeo todo. Mas o que aconteceu foi que tem o Twitter desse jornalista argentino investigativo, que não é o mesmo jornalista das notícias lá da fraude, é outro jornalista. E ele publicou isso no Twitter, só que não viralizou, não surgiu. E aí, ontem o pastor Sandro soube dessa notícia, foi atrás e confirmou essa notícia. Inclusive, o pastor Sandro fala na live que ele tem até o laudo já, já tem em mãos, mas ele não pode divulgar nada. Então, ele confirmou e pediu pro pessoal que tem Twitter viralizar a notícia, porque assim, eles estão escondendo tudo do povo, porque eles querem levar adiante, porque eles querem pôr o chuchu lá no lugar do Lula. E o José Dirceu sabe que vai ser preso, ontem ele já vazou do Brasil, disse que foi pra Portugal ontem, né? Quer dizer, tá se refugiando na Europa, né? E ontem também, ele tá lá no Sírio-Libanês, no sexto andar, tá tudo fechado, e ontem a Glaise e a Dilma estavam lá no Sírio-Libanês, no sexto andar. Então, assim, eles estão resolvendo o que eles vão fazer, e eles querem postergar o máximo possível, porque o que vai acontecer? Porque assim que o Bolsonaro divulgar as notícias das fraudes, o relatório das Forças Armadas, eles querem jogar a bomba da morte do Lula pra abafar a fraude nas urnas. Só que não vai dar, por isso que nós temos que viralizar essa notícia hoje no Brasil inteiro, pra todo mundo ficar sabendo que o Lula já tá morto, tá? Por quê? Porque quando vier à tona, não vai mais fazer cortina de fumaça com a fraude das eleições, porque tem todo um esquema armado pra prender os supremos, né? Então, assim, é quentíssima a notícia, e é um jogo de informações, é uma guerra cibernética de informações. Então, assim, a gente tem que viralizar essa notícia, tá bom? Um beijo, não, não mataram ele, agora que eu vi. Ele teve um infarto do miocárdio, seguido de um AVC. Parece que foi isso, tá? Um beijo, tchau, tchau. Então, não vamos querer aqui, colocar como se Deus estivesse apoiando aquilo ali, pra fazer uma mudança. Deus não tá apoiando aquilo ali, viu? Deus não tá apoiando. Nós, observamos, muitos de longe, outros de perto. E vimos algo que jamais imaginávamos ver com os nossos olhos, e eu poderia aqui lembrar você, dizendo, olhe, alguns tempos atrás eu disse pra vocês, nós estamos entrando num tempo no Brasil. Você me segue há bastante tempo, você vai lembrar disso. Os teus olhos não vão acreditar no que estão vendo, os teus ouvidos não vão acreditar no que estão ouvindo, porque vão acontecer coisas que jamais você imaginou ver na tua vida. Eu não avisei você que isso ia acontecer. Eu tenho um vídeo, um vídeo da profecia. Eu vou colocar um vídeo pra você ouvir rapidamente, depois eu vou colocar de novo, é só um pedacinho. De uma palavra desse cara aqui que tá falando com você. Eu quero que você veja ele com atenção. Ouça aí. Ele disse a indignação. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos ouvir, boa noite, Bárbara, boa noite aí, viu? É, vamos ouvir a profecia dele aqui, ele botou pro povo ver lá. Chega com o seu olho, ó. Se cumpriu, minha profetada, se cumpriu. Mas não se cumpriu, foi nada mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês que não se cumpriu nada. Não se cumpriu nada que ele falou. Ele não profetizou aquilo ali. Não profetizou aquilo ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Dia 11 do 8, eu vou colocar essa profecia dele aqui, pra vocês ouvirem ela comigo aqui. Você vai ver que ele não foi do jeito que ele profetizou. Agora ele sempre joga isso daí. Tá vendo o que eu falei? Vamos continuar aí. Deus soprou um fogo no brasileiro, pro brasileiro ir pra rua quebrar as coisas. Olha só. Deus soltou fogo no brasileiro, pro brasileiro ir pra rua quebrar as coisas. Olha que fogo. Olha lá, vai. Sim, senhor. Ele disse que o fogo é a indignação. Porque é este espírito que vai fazer com que as coisas mudem. Onde todo o povo estava manifestando na frente do Congresso. Escute isso. Onde todo o povo estava numa grande manifestação em Brasília, na frente do Congresso. E os soldados cercavam o Congresso pra que o povo não entrasse, porque o povo queria invadir o Congresso. Mas chegava num determinado momento em que os soldados viravam de costas para o povo, de frente para o Congresso. E entravam junto com o povo. Uma grande invasão. Lembra disso? Sim, homem. Tu vai dizer que se cumpriu? Tu vai dizer que se cumpriu isso daí que tu falou, é? Tu vai dizer que se cumpriu? Vai lá, vai. Faz exatamente, ou quase um ano, que eu disse pra vocês que isso aqui ia acontecer. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando nisso, não. É sério. Entendeu? Olha, é sério, meu irmão. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que as pessoas que te seguem... É assim, não. Desse jeito, não. Não tô acreditando, não. Porque tu botou a profecia aí. E eles ainda tão acreditando em tu, dizendo que se cumpriu. Tu colocou a profecia aí. Eles ouviram. E eles ainda tão acreditando em tu, dizendo que se cumpriu tua profecia. Não é possível não, irmão. Você tá me entendendo? Ele passou a profecia lá, o que ele falou, irmão. Nada a ver com o que aconteceu. E disse que se cumpriu o povo que segue ele, dizendo que ele acertou. Mas vamos continuar aqui, vamos, vamos continuar aqui. Em nome de... Veja, veja só. Um ano que eu falei pra você que isso aqui ia acontecer. Meu Deus do céu. Sabe por que que eu tô te mostrando isso? Primeiro é pra aqueles caras que ficam aqui inchando o meu saco, dizendo... Ei, mas aquela profecia que você falou não vai se cumprir? Ah, não vai acontecer? Pronto, logo pra começar. Mostra o laudo de Lula morto aí, logo. Logo pra começar. Logo pra começar. Logo pra começar. Mostra o laudo de Lula que tu tem, de Lula morto. Logo pra começar. Mostra aí a profetada dos três decretos. Pronto. Mostra aí pro povo. Mostra aí a profetada aí. Abra, meu irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Valdeiro. A mostra aí é também a profetada da intervenção militar que tu disse. Beijo, mãe. Também lhe amo. Mostra também pro povo aí a profetada do que a China ia invadir o Brasil, rapaz. Mostra aí pro povo aí. Bora, pra começar a conversa. Primeiramente, tu não profetizou aquela invasão. Eu vou mostrar pro povo aqui e a gente vai acompanhar direitinho o que tu profetizasse, rapaz. Tá pensando que todo mundo é sem discernimento, que engola o que tu fala aí? Aí tu pega um negócio desse, dá uma profetada, uma mentira dessa e depois diz... Ai, se cumpriu. Esses caras que enchem o meu saco. Se achando o máximo. Mas a gente tá aqui e vai mostrar a verdade pro povo. A gente vai mostrar o que tu falou e o que aconteceu. Vamos mostrar o que tu falasse e o que aconteceu. Pensa que ninguém é criança, meu irmão. Tá cheio de gente falando isso. Não é? Cadê o crono de Lula? Não é? Cheio de gente. Muita gente falou isso. E eu disse, vocês vão ter que engolir. Porque ainda não chegou o tempo. Mas vai chegar o tempo em que as coisas vão acontecer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.